Cantei pros deuses em cima para salvar minha terra e afagentar as desgraçais Mandar embora a tristeza que em jejum se expande sobre ele Quero tocar no que sãs que faz dessa terra tão bela Na lavra a terra se escondeu, que mesmo com o rio não nasce a semente Os deuses fizeram chover, porque a minha terra já tava a morrer Choveu poeira de vento, em dia e noite eu relento Em dia tudo mudou, o povo da terra esquecida ficava perdida no tempo E como era de se esperar, com o auxílio do povo ela renasceu Os deuses fizeram chover, porque a minha terra já tava a morrer E como era de se esperar, com o auxílio do povo ela renasceu Os deuses fizeram chover, porque a minha terra já tava a morrer Choveu poeira de vento, em dia e noite eu relento Em dia tudo mudou, o povo da terra esquecida ficava perdida no tempo O povo da terra esquecida ficava perdida no tempo